E olha, as inscrições para o Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio começam hoje. Vamos então até a nossa redação em São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz, que tem informações pra gente. Oi, Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O sistema do Enem será liberado daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas da manhã, pelo Inep. E ficará disponível até 23 horas e 59 minutos do dia 17 de maio, pelo horário de Brasília. Os candidatos interessados em fazer o exame devem acessar o site enem.inep.gov.br. A inscrição será confirmada após o pagamento da taxa de R$ 85,00, que deverá ocorrer até 23 de maio. Quem solicitou a isenção do pagamento também precisa se inscrever. Esse ano, os candidatos poderão incluir no formulário uma foto e o nome do pai. As solicitações de atendimento especializado para deficientes também devem ser feitas durante a inscrição, que terão de ser comprovadas pelos candidatos. As provas acontecem em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O exame é formado por quatro provas objetivas, conceito em teta de questões, além de uma redação. O cronograma completo e todas as informações necessárias estão disponíveis no site do Enem e no aplicativo que pode ser baixado nas principais plataformas de tablets e também de celulares. Obrigada, está dado o recado então, Ricardo. Obrigada.